Música Galera, vou de novo, sou Luciano, Toguro na área Pega a visão quem tá com nós, é japonês, mano E o shape do Gnome, lembra muito o seu shape, né japonês Lembra, conheci o Toguro, eu tinha 18 anos Quanto anos tem? 19, mano Conheci o Toguro, eu tinha ansiedade, 19 anos Você tava fogo assim ou não? Não, era, mano Era menor, Spar Era 9 Caramba, tá mexendo com o ego aí, pai Mas você nunca tinha falado com ele assim, de Gnome, atualmente Porque antigamente era só o Guilherme, né, pai Aí hoje é o Gnome, você nunca tinha visto ele não? Não tinha, na sua última, os bagulho Não, mas pessoalmente? Não Vinha pelas fotos, falei, pô, tem potencial, mano O que você achou do shape aí? Da hora, tem potencial pra caramba aí Acho que essa geração que vem vindo agora aí vai Tomara Deus seja bem mais fácil O conselho que você daria pra você há alguns anos atrás Parece que é o mesmo conselho que você dá pra ir aí Mano, acho que assim, eu vi muita gente talentosa Às vezes até mais que eu desistir, né? Então, porque o sonho é difícil, né? A gente tem um sonho, tem a realidade A maioria dos brasileiros é difícil mesmo, muito, né? Mas só não vence quem desiste, né? Porque você persiste, você pode demorar 20, 30 anos Mas você vai chegar, né? Desde que você nunca desista, né? Porque altos e baixos sempre vai ter E quanto mais próximo do objetivo vai chegando Mais difícil vai ficando mesmo E aí a pessoa pergunta realmente se ela quer isso, né? Se vale a pena Se vale a pena abrir um monte de tudo, assim Mas... Evoluir dói e é difícil Mas sempre vale a pena Então... A dica que eu tenho é só não desistir, né? Correr sempre atrás Sempre Que uma hora você chega Isso aí é pra todo mundo E aí, pai? Não sabe Pô, inspiração total Era sua inspiração já, pai? Sim, mano Antes eu via todo dia o motivacional dele Todo mundo quer ser uma fera, pai Sabe qual é esse vídeo, então? Isso, eu assisto Tipo, eu assisto ele todo dia antes de treinar Todos os dias quando eu acordava, mano Então, tipo... Acho que a motivacional, mano Às vezes foi os primeiros, né? Sim, sim Mano, muito foda, velho O que você está fazendo aí, pai? É, liberação miofascial e leiposa Com quem que é, pai? Lucas Massa, Espaço Iquiro, pô Iquiro, Espaço Iquiro Aonde que você fica? Fica ali no metrô São Bento, ali Um pouquinho do lado ali da... Ponta da Santa Figênia O senhor Rogerão aí também, que é fortão aí, pai Fazer as liberações Ô, Tog Nessa feira aí, 2015, eu também estava, pai Na madrugão Falou comigo, mano? Falei, falei Caralho, galera Como é que se sente aí, mansão? Como é que é a noção 2020 aí? Tá, tá curtindo? Tá, eu tô curtindo bastante, né? Mudou muito O pessoal, a energia da casa também A galera tá trampando mais no canal também Então tá fluindo, mano Bastante conteúdo aí, mano É um médico que eu atrapalho na filmagem do Giga lá Sacou da câmera mesmo, pai Nem vai editar, pai Nem vai editar Mas é isso aí, mano Pra cima O japonês, rapaziada da Massa Tá gravando pro seu canal, João Corinto? Meu canal Com a câmera top dessa aí, pai Não é gravado no celular mesmo Marcílio na edição, na gravação, captação Na edição, na fortalecimento aí Ele que faz dos últimos motivacionais Ele que, ele e o irmão dele Que tem a trampa pra empresa, né Faz só a edição de áudio Aí fica bem legal Vou continuar com os trampos também De vídeo motivacional, com os bagulho Bem legal Mano, muito louco Da hora mesmo E você curte funk também, né Uma vez você falou o Capela Pau, lembra? Pode crer Sempre liguei os caras E eu treino o Capela já? Então, só que Fazia maior tempo Faz mais de dois anos já Que nós estávamos marcando De fazer um treino Mas ele na correria Nos bagulho também Aí acabou que não Mas você curte o som daí, né Sempre Vixe, eu escuto desde novo Os caras tudo aí Da hora Então é isso, mano Mais um dia Numa soma nova Já pô, não escolou Hoje ainda está livre Não, não está livre Faredão está focando E hoje não vai engasar De taguer dois escape Que eu vou coletar Os parceiros de verdade Que não vai me abandonar Domingo ou dia de maldade Mandela, vamos, Mandela Ah, Mandela, vamos, Mandela Eu passei e puxei no grau E a novinha te assustou Será que ela já viu Que o menor solta a catatou Quem é você, meu irmão? Tá perdido aí? Eu passei no grau Quem é você? Eu sou a partilha última E tipo Não, mas quem é você, pai? Aqui, na mansão aí Eu sou MC Fala aí pra nós aí Quem tu é? Tá com medo? Vergonha? Não MC Caen original 13 anos 13 anos E eu comecei a alunfunk Quando eu tinha 11 anos Mas eu cantava desde quando eu tinha 12 Dois anos? Já cantava na barriga já? É Então é isso, galera Estamos aí dando oportunidade Pra MC Caen É Cidade Tiradentes Cidade Tiradentes lá do DN lá perto Entendi Tá tentando a sorte aí com os meninos Já joguei no canalzinho dos meninos aí, ó Quebrada canta Vamos ver o que dá, galera Se você ainda não é inscrito no canal Vou deixar o link na descrição aí Pra você dar uma fortalecida Os meninos puxando aí, ó Tá pouca visualização ainda Mas é muita se você for ver 5, 6, 47 20 47 Cacheta Tá no hype Tá no hype Só aí mesmo MC Caen na voz aí Caen vem do que? Caoa? Que? É Caoa que começa com K E termina com N Entendeu? Só mesmo Botei o menino na missão já De produzir uma música Cadê? Vamos ver Vamos puxar uma parte aí Que nós fez Senhor Falei da um instapocana e hoje nós vai embrasar De Tiger II Escape que eu vou coletar Com os parceiros de verdade que não vai me abandonar Domingão dia de maldade Mandela, vamos Mandela Ah, Mandela, vamos Mandela Eu puxar um instapocana e a novinha se assustou Esse bonde Então sendo inscrito Se inscreva Que isso Tá quase acabando Perna curta da porra Quase acabando Só não vou contrair pra deixar bonito Saca esses bagulhos O que que é só a parada que você tá fazendo aí Pernão, com o médico Então aqui a gente tá Ele teve uma aplicação indevida, né Aplicação, não tomam esses bagulhos? Não, não tomo Manda real, né O doutor Manda real, manda real E aí zoa a perna dele Tipo assim, exatamente Pra absorção, né A perna tem que tá mais relaxada Pra ajudar a penetração Da aplicação que ele fez Então a ventosa Ela vai ajudar a oxigenar toda Toda essa região E vascularizar pra facilitar A absorção A entrada do vereno Resumei Por isso que o Guilão tá cheio dessas marcas, tá vendo? Eu não, não tenho Eu não tenho requisitos de... E a perna, pai Mostra a perna, pai Pode encontrar lá Pra mostrar os cortes É, tem que aquecer, né Quanto mais veneno, mais é bom Tá bem pra caralho, pai E a mansão, curtiu? Muito, tá muito linda Tá diferente, então? Muito, muito Todas as pessoas estão diferentes Todas as pessoas estão diferentes A senhorita Dormiu bem? Ixi, dormi bem demais Melhor impossível Curtiu? Curtido demais Galera, sensacional Sensacional Então tamo aí, pô Isso aí Tamo acabando aí da mansão Tamo indo pro pai do Japão jogando Cadê o japonês? Sumiu? Tá lá com a mansão, né? Então vamos ver aqui Eles estão Fazendo Galera, domingão Tô em casa Tô banheiro demais, mano Tudo isso graças à Minha saúde Que Deus me deu Sou muito grato Por tudo que eu tenho Sou grato Por quem eu sou Sou grato Por onde eu cheguei Sou grato Sabe? Por ter um teto Momento de frio Tô tendo um teto Sou grato por Sabe, irmão? Minha mãe ter me dado Total educação Total Realidade do que é um amor Do que é uma vida Né? Do que é família Sou muito grato Às vezes eu me sinto só Né? Triste Pelo fato que o meu pai Não tá junto comigo, né? Sinto muito falta De ter um pai, sabe? De ter uma figura masculina Acho que seria muito importante, né? E seria mais fácil Ter uma pessoa Até mesmo um irmão Uma irmã Que crescesse comigo, né? Mas eu não tenho Meu pai é muito distante Eu tenho irmão, sim Por parte do pai De mãe Pra você ter ideia Meus irmãos são mais próximos De mim do que o meu pai Sou grato disso também Né? Eu gosto dos meus irmãos Né? Tenho muito carinho por eles Respeito com o meu irmão também Né? Mas é por parte do pai Né? Pai apenas Tenho um irmão Que minha mãe adotou também Mas tá um pouco afastado Tenho familiares também Mas todos afastados As únicas pessoas Que tão comigo Como família É meu primo Né? Tô ajudando Ele me ajuda muito Minha prima aqui Mano Meu braço direito Esquerdo Sou muito grato A ter minha prima aqui Inclusive vai lá No Instagram dela Né? Que essa oração É pra ela Ela tá nas minhas orações Também Eu me preocupo muito com ela Ela Minha mãe me encarnou nela Se você acredita nisso Porque ela realmente Vestiu a camisa Ela fica brava Se alguém faz mal comigo Fica brava Se alguém come Minha armita Fica brava Se alguém mexe Nas minhas coisas Então vou deixar o Instagram Da minha prima Pra você lá Dar uma enchida de saco nela E falar Mano Continua fazendo Que a Dona Mélia Tá feliz Né? E é minha família Hoje é minha prima Meu primo São minhas pessoas Que tão junto Sinto muito falta De ter realmente Uma figura de um pai Sinto muito falta Da minha mãe Sou um ser humano Não sou uma máquina Tenho medos Tenho pavor Fico triste Às vezes Fico chateado Então eu tô Ponderando muito Essa nova fase Que eu tô vivendo Do funk Pessoas vindo aqui em casa Sempre sou fã do funk Gosto do estilo de funk Gosto Já dancei Já tive Pra você ter ideia O funk tá na minha vida Eu como fã Desde quando As hornets Passavam pra rua As modelos antigas E eu sabia que As hornets Saia em funk Então eu fico muito feliz De ter esse novo conteúdo Pra vocês Não vou deixar Minha academia de lado Jamais Vou ter meu conteúdo Que eu sempre tive Minha ciência Eu nunca vou mudar E é isso Deus É isso Ferros Obrigado Sou grato